Santo Anacleto Santo Anacleto era grego, seu nome significa aquele que é chamado. Anacleto foi ordenado diácono por São Pedro. Discípulo fiel, Anacleto seguia Pedro por toda parte, desbravando a cidade de Roma e conhecendo a realidade das diversas igrejas cristãs. Foi eleito Papa em Roma e aproveitou um tempo de paz concedido aos cristãos sob o reinado do imperador Vespaciano, para organizar a igreja que crescia rapidamente. Chegou a ordenar 25 sacerdotes em Roma. Também foi dele a estranha ordem de que os homens cristãos não deveriam ter cabelos cumpridos. Anacleto foi o segundo sucessor de São Pedro e foi o terceiro Papa da Igreja de Roma, governando entre os anos 76 e 88. Ele mandou construir um pequeno templo na tumba de São Pedro. Morreu marte no ano 88 e foi sepultado ao lado de São Pedro. Com o passar dos anos, a vida de Santo Anacleto confundiu-se em duas. Durante muito tempo, a igreja celebrou Santo Anacleto e Santo Cleto, como dois santos diferentes. No fim, os dois eram a mesma pessoa. Santo Anacleto, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais!